Na eletrólise ígnea, a substância pura, pode ser até impura também, mas o geral é legal de fazer com pura, está no estado líquido, ou seja, você derrete aquela substância, não existe água no sistema. E eu queria te mostrar então aqui, gente, a eletrólise ígnea do NaCl, do cloreto de sódio. Importante dizer, gente, que isso aqui já caiu em várias questões, caiu numa questão, por exemplo, do vestibular UERJ há uns três anos, e o cara pede qual a reação global da eletrólise ígnea. Na DaWest, se eu não me engano, ele pediu do cloreto de rádio, mas é a mesma ideia. O que você tem que fazer, gente, toda vez que faz uma eletrólise? O primeiro passo é você pegar o teu composto, gente, e aquecê-lo. Então o NaCl, gente, que é um sólido, é sólido por quê mais aí? Porque ele é iônico, então todo composto único é sólido, você vai aquecer, gente. E você então vai fundi-lo, ele vai se derreter e vai se dissociar, dando Na+, líquido, repara que eu não botei acuoso, mais Cl- líquido, repara que eu não coloquei acuoso. Por que não, gente? Porque a substância pura, ela está no estado líquido, ela está fundida, não existe água. Você derreteu, cara. Como se fosse assim, gente, eu pego açúcar. Se eu botar açúcar nessa garrafa, tudo que eu misturar, vai ser uma solução acuosa de açúcar, de glicose. Mas se eu pegar o açúcar e colocar na mão, eu já te falei isso algumas vezes, e colocar na mão aqui, deixar um ponhado de açúcar aqui, ele vai ficar líquido, todo grudento aqui na minha mão, né? Mas não teve água, ele derreteu, ele fundiu. Aí, pessoal, você tem que mostrar para a banca, olha só isso, para te ajudar bastante nisso. Você tem que mostrar para a banca, gente, o que acontece no catodo e o que acontece no anodo, tá? Vou colocar então assim, no anodo, o que acontece, anodo ou ânodo, e no catodo, gente, ou cátodo, o que que acontece? Cátodo para o Enem, anodo, catodo para o Erge. Ânodo para o Enem, anodo para o Erge. PUC também, anodo. Agora, gente, você tem que lembrar quais são esses polos. O que que é o polo anodo e o que que é o polo catodo em termos de sinal? O anodo, gente, é o polo positivo da eletrólise. E é o polo que ocorre a reação de oxidação. Já, gente, o catodo é o polo negativo da eletrólise. É o polo que ocorre a redução. Lembrando aquela máxima, né, ó, no anodo com vogal, oxidação com vogal. No catodo com consoante, redução com consoante. Tá bem, gente? E aí você então vai ver o seguinte, gente, se o anodo é positivo, ele vai atrair, gente, o negativo. O CL menos, pessoal, vai ser atraído para o anodo. Vamos voltar passo a passo? O CL menos, ele vai ser atraído para o anodo. Por que, gente? Porque ele é negativo e o anodo é positivo. Na verdade, gente, o CL menos está querendo se oxidar. E como ele tem maior potencial de oxidação que o sódio, ele vai conseguir oxidar. Maior potencial de oxidação do CL menos, quer dizer que ele tem menor potencial de redução, tá? E o CL menos, gente, essa parte é mais difícil, e eu quero fazer com bastante calma. Ele vai descarregar no anodo. O que é descarregar, gente? Ele vai passar a ter carga zero. Ele vai passar a ser CL zero, que é a substância simples cloro. CL zero é a substância simples cloro. Só que a substância simples cloro, gente, lembra do Flamengo Clube Brasileiro Invencível humilhou ontem à noite. Se você é fluminense, chama de fluminense. Se é fogo, chama de fogo. Se é friburguense, chama de friburguense. Se é vasco, chama de fiasco. Desculpa, vascaíno, mas cá... Então, olha só, o CL, gente, todas essas espécies aqui são diatômicas. Todas essas espécies aqui, elas são assim, ó, F2, CL2, Br2, todas são diatômicas. Então, não existe na natureza, gente, quando eu falo cloro, é CL2. Sacou? Que, inclusive, é um gás. Aí você tem que balancear. Você bota 2 cloros aqui. Uma pergunta muito comum de mim ser feita, gente, é e por que você não bota o 2 aqui embaixo? Porque aqui não é cloro zero, gente. Quem tem 2 embaixo é o cloro zero. A substância simples. Aqui é o ânion cloreto. Não tem o 2, tá, gente? Agora, você tem que botar elétron. Como é que é a técnica de botar elétron? É assim, você tem que balancear a equação. Aqui tem duas cargas negativas e aqui não tem carga nenhuma. Você tem que balancear com elétron. Aí você bota, gente, 2 elétrons do lado de cá. Agora, sim, tem duas cargas negativas nos reagentes e duas cargas negativas no produto. Por outro lado, tem o mazete, que é, gente, sempre que é negativo, você expulsa o elétron para o outro lado, como se desse um peteleco. No elétron. E ele vem para cá. Já, gente, no catodo, o que vai acontecer? O catodo, que é negativo, vai atrair o sódio. E o sódio, gente, ele também vai fazer o quê? Ele vai descarregar. O que é descarregar? Mas o sódio vai passar a ser sódio zero, que é sólido. Todo metal com nóxido zero é sólido. Gente, só uma curiosidade. Repara que não é Na2. Ficou feio esse sódio. Repara, gente, que não é Na2. O sódio não tem o 2. Só quem tem o 2 são esses caras aqui. Aqui ainda tem o oxigênio, que é o ozônio, que é instável, que é o A3, né, gente? Mas, em geral, todo mundo é 2. Então, aqui, você tem que botar elétron. Se é positivo, você bota o elétron do lado de cá. Tá, mas aí? Mas qual o objetivo disso aqui? O objetivo, gente, que as questões de Werden vão falar assim, apresente a reação global da eletrólise ígnea do NACL. Você que vai ter que mostrar a reação global para o Erja. Já na PUC, ele vai brincar assim, gente, nas alternativas, né? Ele vai falar assim, é correto afirmar que produz gás cloro no anodo. Verdadeiro, resposta da questão. É correto afirmar que o sódio se reduz, que o cloro se reduz no catodo. Não, quem se reduz no catodo é o sódio. E a PUC, então, brinca desse jeito. Assim como a Universidade Estadual do Ceará também brinca assim, e a Universidade Federal do Maranhão também brinca assim. Gente, nós temos que obter a reação global. Aqui é um momento crucial desse trabalho. Você vai começar a cortar tudo que tem do lado, do teu lado esquerdo, um que tem do lado direito. Tá? Mas a dica do Mazei é comece cortando os elétrons. E por último, você corta a água, se houver. Aqui não tem água, porque é eletrólise ígnea. Mas já estou te falando que vai valer para tudo, né? Então, quando for aquosa, por último, você corta a água. Então, olha só, gente. Eu vou aqui mudar de cor, pegar um amarelinho, e repara, você tem um elétron aqui e dois elétrons aqui. Você tem que cortar. Sabe por quê, gente? Quem sofre o que se dá ação, lembra dessa brincadeira do Mazei? Quem sofre o que se dá ação, está fazendo o quê? Dando elétrons. Para quem? Para quem sofre redução. Então, o número de elétrons que circula é o mesmo. Ou seja, a gente tem que igualar. Para igualar, eu vou explicar essa reação toda por dois. Por dois, por dois e por dois. E aí, gente, eu corto. Ticum, ticum, dois elétrons. E você pode cortar, gente, nas três reações. Repara, tem N a mais aqui. Está vendo, gente? Também tem N a mais do lado de cá. Eu posso cortar, mas eu multiplico essa reação toda por dois, gente. Por dois, por dois e por dois. E corta, ticum, ticum. Nesse momento, você está pensando assim, mas aí, cara, que chatice ficar multiplicando tudo isso. Sabe qual é a vantagem, galera? Que no final, a tua reaçãozinha vai sair balanceada. E é uma reação de oxirredução. Eu tenho visto vídeos por aí que o cara não faz isso, não multiplica, só corta e sobra coisas. E depois fica com a reação que é uma bomba de oxirredução para balancear no final. Então, confia numa vez e segue o meu caminho, tá? E olha só, gente, aqui tem cloreto e aqui também tem cloreto, ó. Ticum, ticum. E agora, gente, na reação global, eu vou colocar o quê? Só as espécies que não foram cortadas no processo. Então, olha aqui, ó. A global vai ser dois NaCl, sólido. Mais o que do lado esquerdo, gente? Nada, ó. Em cima da seta, aquecimento, né? Aquecimento. Mais o que, gente, ó? Gás cloro gasoso, tá vendo? Mais sódio metálico. É um dos processos, gente, industriais de obtenção de sódio metálico e de cloro gasoso. Se quiser aqui, por uma meticulosidade, vou botar uma setinha dizendo que o gás escapa do sistema, é fofo. Mas, assim, ninguém cobra muito isso, não. E essa aqui, então, gente, é a equação global da eletrólise ígnea do NaCl, aquela que ocorre sem água.